Bom dia! Que nesta manhã os anjos do Senhor recebam ordens ao teu favor. Que você seja favorecido no reino espiritual e no natural. Que a mão de Deus alcance você. E que o impossível aconteça na sua vida. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Salmo 90 diz assim. Senhor, tu és o nosso refúgio. Sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó dizendo. Retornem ao pó, seres humanos. De fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã. Mas a tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira. E aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta. Ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira. Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflingiste. Pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. E aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Se o Senhor é o nosso refúgio. Não precisamos ter medo de nada. Passamos a maioria do tempo em nossas vidas. Temendo o que vai vir amanhã. Mas o homem e a mulher que verdadeiramente confia no Senhor. Já colocou o seu amanhã nas mãos dele. E acredita que ele vai providenciar exatamente o que você precisa. O teu amanhã não depende de você. Deus já escreveu uma história para você antes de você existir. E o que você está vivendo hoje foi um planejar dele para a sua vida. Tal como o amanhã, o seu futuro, estão nas mãos de Deus. Você só precisa descansar. A confiança no Senhor gera força dentro de nós. Quando acreditamos que Ele tem o controle da situação, não temos medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que às vezes é difícil parar e acreditar. Que quando não se tem nada no momento, será possível construir algo no futuro. Mas o nosso Deus é aquele que pega as situações que nada tem. Que nada podem acontecer. E Ele transforma em rios de bênçãos para a sua vida. Eu quero te dizer essa manhã que o teu futuro vai ser abençoado por Deus. Nada do que você já viveu se compara ao que Deus tem para você amanhã. Quando falamos de amanhã, falamos de algo incerto. Para aqueles que não confiam e não creem no poder de Deus sobre as suas vidas. Mas quando nós falamos no amanhã, para nós que somos filhos e conhecemos o poder do nosso Deus. Sabemos que no amanhã tudo poderemos, tudo venceremos, tudo concluiremos. Porque o Senhor está no controle da nossa vida. O salmista diz que mil anos para o Senhor são como o dia de ontem. Talvez para você seja muito demorado esperar a concretização da promessa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A promessa já foi gerada. O milagre já foi concluído. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Prepare-se para viver o novo tempo. Ei, seus olhos vão se alegrar. Você vai salmodear na presença do Senhor. Deus vai derramar a sua unção. De uma maneira tremenda sobre a tua vida. Teu coração vai viver dias de festa. Teu futuro está nas mãos daquele que é dono do tempo. É dono do vento. Controla o sol. Controla a lua. E é dono do ouro e da prata. Prepare-se. Deus está te presenteando com o melhor dele para você. Não vai te faltar nada. Tudo que você precisa, Ele está te dando. Tudo que você precisa, Ele está trazendo para você. É tempo de alegria. É tempo de regozijo. Prepare a festa de ação de graças. Prepare um culto. Quando eu falo de culto, eu falo de agradecimento. Louvar a Deus por tudo o que Ele é e tem feito na sua vida. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei qual a sua causa impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E hoje Ele está te dizendo. Estou entrando nesta causa que para você é impossível. Que você não pode resolver. Mas eu te digo que eu estou trabalhando ao teu favor. Eu estou movendo por você. Eu vou gerar. Eu vou gerar. No vale onde está seco. No vale onde só tem ossos. Diz o Senhor. Vou eu cavar poços. Vai sair água. Você vai prosperar. Você vai comer o melhor. E toda a sua casa também testemunhará que eu sou o Deus da sua vida. Deus está preparando você para largar a tua tenda. Chegará um tempo que você não terá muito tempo para descansar. Chegará um tempo que você vai correr de um lado para o outro. Deus vai te dar muitos afazeres. Mas você vai se alegrar na presença do Senhor. É tempo de vitória. Hoje começa uma nova semana. E esta semana vai ser de vitória para você e para a tua família. Prepare-se. Presentes estão vindo para as suas mãos. Contratos estão vindo para as suas mãos. Assinaturas estão sendo feitas por amor de ti. Diz o Senhor. Vou eu criar uma situação para te abençoar. Vou eu levantar uma pessoa a qual tu não imaginas para te dar o que tu estás pedindo. Vou eu prover nas tuas necessidades e louvar o meu nome sobre você. Chegou o tempo de eu te honrar. Chegou o tempo de eu te exaltar. Chegou o tempo das flores serem colhidas. Chegou o tempo do jardim ser regado, diz o Senhor. Haverá festa. Haverá festa. Haverão famílias restauradas. Famílias que estavam excluídas. O Senhor está te trazendo novamente para o meio da sociedade. O Senhor está te trazendo novamente para o centro da vontade dele. E a restauração será completa na tua vida. Pai, essa manhã nós entramos na tua presença. E nós te louvamos por tudo que tens feito na nossa vida. Tu és fiel. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Obrigada pelas bênçãos. Pelos milagres. Pelas provisões. Pelas providências. Pelos livramentos. Obrigada, Senhor, porque nós temos o que comer. Obrigada, Senhor, porque nós temos o que vestir. Obrigado, porque nós temos uma casa para morar. Obrigado, Senhor, porque nós temos saúde. E eu quero te pedir que os que estão doentes também essa manhã recebam saúde. Aqueles que não têm um teto também recebam teto. Aqueles que não têm comida recebam comida. Ah, Jesus, ensina-nos a olhar para o nosso próximo. Que nós possamos ser abençoados por ti. Mas também abençoar a vida de outras pessoas. Traga sobre nós nessa manhã, ó Deus, o quebrantamento. Abra o nosso coração. Incentiva-nos a estar na tua presença e ajudar também os nossos irmãos. Trabalha em nós de uma maneira linda e sobrenatural. E faz em nossas vidas a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Para você que está em Natal, o nosso culto vai ser quinta-feira. Quinta-feira, 19 horas, será o nosso culto. E eu espero você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.